EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. Estamos aqui na prisão dos anciões. Como vocês estão vendo, está eu, o Stables e o Medeiros. E eles ali com aquele farolete do caçador, o capacete novo, que é legal, é da hora esse capacete. Vamos matar aqui o Gurote, que é o novo boss aqui da prisão dos anciões. E, cara, ele não tem nada demais, ele é um fogote pequenininho, ogro nojento, que solta billings e feijoada em cima da gente. É, basicamente é isso. Mas o esquema que eu estou usando aí, vocês vão ali pela esquerda. Como vocês sabem, já é o esquema que sempre uso aí, que eu pelo menos uso aí sempre na colmeia. Quer ficar nessa área aí, vai ter um cover bem maior aí pra vocês, bem tranquilo, beleza? É, antes que eu esqueça, vou dar um salve aqui pro Rodrigo, beleza? Rodrigo aqui, comprei umas camisetas lá com ele. Mano, show de bola, gostei pra caramba, Rodrigo. Um salve aí pro Rodrigo. Beleza? Como vocês estão vendo ali, voltando aqui, ele solta ali o líquido da billings, sei lá que ele solta na gente. E a gente fica completamente meio que paralisado ali, quase. Não completamente, dá pra se movimentar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. E a gente vai acabar recebendo bastante dano se ficar vacilando aí, principalmente por causa das bruxas ali que aparecem. Eu tenho que tentar matar elas um pouco rápido, porque como a gente tá lento, você sabe como é que é, né? Não tem como pular, não tem como fazer nada, que o negócio é louco, beleza? É, o mais difícil são as bruxas, pela verdade, porque vocês ficam aí nesse cover que eu tô mostrando nesse local pra vocês. E eu fico atrás desses cachotes, enfim, dessas partes aí, que fica me dando um cover maior e assim eu posso atirar no boss. E eu não levo dano dele quando ele for soltar o líquido em vocês lá, billings dele lá, feijoada, enfim, o polenguinho que ele solta em cima de vocês. Aí vocês ficam ali atrás, escondido de boinha, pra não receber tanto dano assim. Vai receber dano mais das bruxas do que do boss, que se você ficar recebendo dano de todo mundo, vocês vão acabar morrendo, beleza? Eu tava aí jogando com, como era com a meia, tava jogando com as armas justamente da raiz do crota aí, pra dar um pouco mais de dano. E a sniper é martelo negro, cara, se conseguir segurar, fixar o dano crítico dele, que ele mesmo sendo ogro, ele não é na cabeça, ele é na barriga, igual o fogote. Ele é um fogotinho mesmo, fogotinho, que vocês vão atirar na barriga dele, pra dar o dano crítico nele, é na barriga. Então se você juntar com um amigo seu e começar a dar dano dele na barriga, você, tipo, pelo menos dois, ele vai começar a ficar bugadão lá, igual o Rox e os outros boss, que você dá o crítico e eles ficam parados. Aí vai facilitar muito. Embora, ele mesmo ficando parado, eu fiz um teste e ele solta essa merda, esse negócio que deixei a gente lento. Então se a gente ficar muito ali exposto, dando tiro nele e ele soltar a habilidade dele, vamos dizer assim, aí vocês vão acabar morrendo. Então toma muito cuidado se for fazer isso. Vista ficar mais no cover, meio escondidinho ali e tal, vai indo de boa. Porque uma hora ele morre, ele não é difícil, eu não achei ele difícil. Embora ele venha no 34, né? Eu achei ele mais suave, não achei ele tão difícil não. Embora nenhum tá mais, né? A gente tá pegando o jeito de todos os boss pra fazer, tá tranquilo, não tá tão difícil não. O Scolas, já dando um spoilerzinho aqui pra vocês, mas sem ter feito ainda. Eu tô tentando fazer o Scolas de uma maneira um pouco diferente do que eu tô trazendo pra vocês. Já que eu trouxe com todos os danos, só que o primeiro foi com o Galahorn, aí fica fácil demais, né? Pra vocês fazerem. Só com o Galahorn é muito easy o Scolas, ainda mais com o dano de fogo, é muito fácil, cara. Então, tô tentando bolar alguma coisa pra trazer pra vocês diferente. Caso vocês não tenham armas boas e tal, é mais pra dar um help mesmo pra vocês. De uma maneira um pouco diferente do que ficar só sniper, 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 lançar misto. Basicamente vai ser isso, só que com armas ruins ou vai ser um esquema similar a esse daí, que basicamente é isso que tem que passar dele. Pra passar dos Scolas é sniper e metralhadora pesada. Muita gente tem contradição, tipo, tem uns pessoal que jogam comigo, cara, e ainda eu tenho meu pensamento fixo nisso. Eu acho que metralhadora pesada é muito mais fácil pra matar ele do que você usar lança-míssel. Ou pelo menos assim, tipo, dois usam lança-míssel, dois usam metralhadora e um usa lança-míssel. Porque, tipo assim, você dá o dano crítico no Scolas, você vai fazer com que ele fique parado com tiro na cabeça, até recuando pra trás. Então vocês vão conseguir manter ele ou no lugar ou mais recuado, ele não vai ficar perto de vocês. Já com os lança-míssel, ele vai ser, tipo, teletransportar e vai vir parte de vocês. Eu vi que eu tô com a sniper ali já, também trazia um review dela também, já tô com a sniper na mão e não trouxe ainda pra vocês. Porque meu tempo tá muito corrido, meu computador nunca opera. Embora, embora, as peças do meu computador novo já tá chegando, logo mais vai ter unboxing aí pra vocês. E, mano, tá ficando show de bola meu PC, tô gostando muito. Praticamente já tá completo, só vou até chegar mesmo as peças pra mostrar pra vocês direitinho. Mano, vai ter unboxing de... Mano, vai ter muita coisa, não vou ficar dando spoiler aí não, vocês vão ver aí no canal. Enfim, muito obrigado aí pra quem sempre me apoiou, sempre me apoia aí no canal. Vocês inscritos, muito obrigado. Sempre agradecendo aí vocês que vocês são fodas demais, vocês são picas das galáxias. Igual os clãzinhos que tem por aí agora com esses nomes doidos. Mas, beleza. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham ajudado vocês com esse vídeo. Dê aquele like ali em favor de se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!